Ford Ranger, aqui na Auto 330 Acessórios, colocou diversos acessórios com a gente, mas dessa vez um vídeo pra vocês da capota marítima, acessório essencial pra sua picape. Esse é o modelo Flash Cover Slim Force, tem sistema de abertura rápido, através de puxadores internos, um cabo de aço reforçado, que faz a função de abrir a capota. As barras transversais, as barras tensoras, soltas, pra ficar de fácil o manuseio. Sistema de fechamento lateral em baguetes, baguetes reforçadas, costura reforçada, e ele tem esse acabamento Slim, com uma vedação diferenciada. Auto 330 Acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua Ford Ranger. Acessórios, tudo para a sua picape, 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 tudo para